Bem pessoal, veja aquele erro que deu antes, foi muito bom que aconteceu, porque aí tu vê, tu sabe, ah, project, senão de a pouco passa uma semana tentando achar o problema, então era só questão de um caractere maiúsculo, tem que ser exatamente o mesmo nome do projeto com o identificador lá no bundle ID, tem que ser exatamente, se aqui está minúsculo, tem que ser minúsculo também, então isso é legal para tu não ter problema depois, aí quando tiver que fazer as tuas aplicações, tá ok pessoal? Bueno, então, opa, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar algumas coisas aqui no nosso projeto, até vejam que ele está rodando, vamos parar aqui, vamos recetar aqui, beleza, finalizou aqui, estava rodando lá no dispositivo, E vamos botar aqui, então, algumas coisas aqui, vamos botar aqui um label aqui, e a gente já vai testar ele, então, o seu funcionamento, tá ok? Passamos aqui também um pouquinho, vocês já sabem que não tem o texto, né, vídeo, aulas, neri, botamos aqui, então, um botão aqui, E vamos botar aqui, certo? Vamos dar uns cliques aqui, Ok, beleza, então, já tem algum conteúdozinho, a gente pode até ver aqui dentro do próprio iPhone 4, para ver como é que fica, Ó, veja que não ficou tão legal, então, já vem aqui, dá uma, já dá uma corrigida aqui, botamos nosso botãozinho aqui, certo? Beleza, beleza, então, a gente já pode testar ele, testamos esse cara aqui, e depois vamos testar ele no, deixa eu já rodar ele aqui, Tá, enquanto isso, eu já vou vir aqui, enquanto está rodando, já vou ativar aqui de novo, toda vez, tá, está aqui, vamos abrir aqui, beleza? Então, eu vou pegar e vou apagar esse projetinho aqui, certo? Para a gente poder testar ele aqui, tá ok? Vamos ver como está o andamento aqui, Então, pessoal, viram que o que nós fizemos aqui para vocês, Então, já mostrando como eu vou dar no teu dispositivo, é muito importante isso, claro, Se tu não conseguir fazer isso aqui, provavelmente tu não vai conseguir fazer o deploy, né? Lá para o App Store, então eu vou ter que testar tudo bem certinho aqui, Já está passando aqui, já passou aqui. Pessoal, eu tive muitos problemas quando eu estava aprendendo a fazer isso aqui, Porque eu tinha uma versão anterior, então, do macOS, Eu tinha uma versão anterior do Xcode, eu tentei atualizar só o Xcode, Então, até você resolver todos esses probleminhas aí, foi assim, ó, Olha, sem brincadeira nenhuma, foram umas duas semanas assim, quebrando a cabeça mesmo, Testando de tudo, e olha que eu tenho dois Mac, já abriu aqui para mim aqui, Já está abrindo aqui no meu iPhone, certo? E para vocês já está tudo esmiuçado aqui, né? Muito mais simples aqui para vocês. Vamos lá? Abriu, opa, abriu aqui, Videoaulas Neri, Direto no meu iPhone 4S, Videoaulas Neri, Ou seja, pessoal, Funcionando perfeitamente, Rodando aqui no nosso dispositivo, tá ok? Certo? Deixa eu dar um ok aqui, Posso já fechar ele aqui também, Certo? E tá ok, ok, beleza? Pura? Opa, caiu aqui. Beleza, pessoal? Então, tá perfeitamente rodando o nosso aplicativo aqui no dispositivo iOS. Um grande abraço, até mais e tchau! E aí,